Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois, lutei, tanto pra esquecer, tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Eu te amei e chorei. Eu te amei e chorei.